1, 2, 3, do diabo escapei 4, 5, 6, me ataca outra vez 7, 8, 9, com Jesus ele não pode Anuia, Anuia, me livrei 9, 8, 7, com Jesus ele não se mete 6, 5, 4, não mete a mão no meu prato 3, 2, 1, vai tomar outro cabum Anuia, Anuia, me livrei